E para a abertura, na Doração Irândia, é ele, Tiago Ferreira! Meus pais, povo de Deus, quero convidar vocês que estão aí do lado de fora, que já compraram o seu ingresso, que entrem, que vocês possam adentrar, já vamos começar. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! 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 E no deserto, cuesta que acerta o alvo, eu quero ser ensalado na família, que te agrade em qualquer hora e em qualquer momento. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, solta-me, Senhor, e me conhece, lembrando ao meu coração. Amém, solta-me conforme a Tua Palavra, e enche-me até em mim, se aches só de idade, usa-me, Senhor, usa-me, como um paraíso que brilha no ar de fogo, monte, sol e águas, como abrigo no deserto, E no deserto, cuesta que acerta o alvo, eu quero ser ensalado na família, que te agrade em qualquer hora e em qualquer momento. Dizem que a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, solta-me, e emprata-me, successful-me, É similíruzada Não tem que serão Não tem que serão Não tem que serão É similíruzada Solta-me Quebranta-me Solta-me Deixe-me Não tem que serão 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 Amém. Amém.